E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Blade Ball, ou Blade Ball, né? O que você achar melhor. Um jogo que vocês sabem que eu sou muito noob, sempre mua aqui, me dê dicas importantes, porque eu vou gastar robux nesse jogo pra ver se eu ganho, porque sou muito noob. E lembrando, gente, que hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos funcionando perfeitamente. Vocês sabem que todos os vídeos eu falo pra vocês desse jogo, quando traz novo código, quando bata a média de likes, ele traz novo código, ele inspira o código anterior. Então, tem três códigos funcionando perfeitamente, que eu estava falando pra vocês aí, que pode te ajudar aí a ganhar muitos wins, ganhar muitos coins, né? Porque coins aqui nesse jogo é praticamente impossível, é praticamente impossível. Aqui também tem uma coisa que eu achei muito errada aqui nesse jogo, porque tinha que ter aqui spin grátis, né? Pra você girar e tentar ganhar alguma coisa muito boa. Aqui tem também o grupo privado, que você só pega uma vez. Eu nunca vi um jogo com vocês, porque todo dia tinha que pegar. E tem aqui o extra, esse aqui é o prêmio do jogo que eu não entendo, porque assim, ó, 24 horas de contar ou resetar ao voltar, ok. Recompensa, que até agora que eu não vejo nenhuma recompensa, não muda nada, mas vamos lá. Vou, pra vocês terem noção, o tanto de noob que eu sou, gente, antes de passar os códigos, ó lá, vamos clicar no shift pra ficar de frente, ó lá, ela vem, ó. Quando a bola ficar vermelha, eu clico no F, ó, tá vendo? Ó, na hora que eu vou no F, a bola, o bloco, tipo, o bloco demora. Então, se eu tiver muito em cima, o que acontece? Eu morro facilmente. Muita gente me pergunta aqui, mano. Ó, vou mandar salve aqui pro Victor, que tá me ajudando aqui muito. É o Victor5901234. Sabe pra ele? Eu só matei um, gente, de skills pra vocês tração. Sou muito péssimo e eu vou tentar dar uma melhorada, porque eu sou muito ruim mesmo. Não é porque, ó lá, tá vendo, ó. De longe é fácil, de longe pra você usar aí, ó, pra você conseguir aí. Agora de perto é meio complicado, gente. Então, se você precisar das melhores habilidades, vocês viram que veio uma atualização aí muito boa, como as melhores espadas. Eu consegui pegar aqui o Hot Dogs World e a Nácturic Kutlas, que eu consegui pegar através de códigos, né? E aqui, vocês conseguem, ó, eu tô com 127. Se eu clicar aqui em credits, caixa de pele de espada, aqui tem também caixa de explosão, que no caso, assim que acontece aí, é isso aí, ó lá, ele tá dizendo, é, nesse negócio aqui de pack, quando vem na atualização. Então, gente, aqui, tipo aqui, ó, vamos lá. Ultimate Blade Pack, que no caso vocês precisam comprar aqui 799 o book. Você sabe que todos os jogos pra habilidades, pra Arctic Black, e aí o Air Point, ability. Sem mais relação, gente, vamos passar os códigos pra vocês, porque o importante é falar de código, né? Deixa eu ver o que é que o Victor diz. Primeiramente, é difícil alguém te dar ele. Então, beleza, não é comigo. Vamos clicar em extra, vamos clicar em código. Vamos passar o primeiro código pra vocês, que estão funcionando perfeitamente, né? O primeiro código, galerinha, o primeiro código é simplesmente UPDATE RARE. Esse código, ó, esse código já me ajudou demais, ó, UPDATE THER. Vamos por equipe, né, gente, porque por clássico é complicado. Vamos por equipe, UPDATE THER, UPDATE THER. Então, jogo de equipe iniciado, ok. Já vamos aqui, já usei esse código, eu vou explicar o que vocês ganham. Deixa eu só clicar aqui em códigos de novo, clicar em extra. Vou clicar no SHIFT e quando aparecer aqui, sou do time vermelho, gente. A gente tem que estar ganhando aí, o time vermelho precisa ganhar do azul. Então, basicamente, a gente vai perder. Porque, teio como amigo, né, ou teio como ajudante. Oi, eita, mano. Eita, ó, tá vendo? Teio como ajudante, primeiramente a gente vai perder. Mas vamos ter sempre vermelho, gente. Vamos ter sempre vermelho, tem quatro contra quatro. É, quatro contra quatro. A gente pode ganhar aqui facilmente. Tome. Vem um. Eita, vai. Ó, meu time tá bom. Será que é o que eu ganho? Mas vamos falar o que é que você ganha nesse código aqui, ó. Códigos UPDATE THER. T-H-R-E-E-E-T-H-R-E-E-E. Esse código é tão bom, galerinha? Por que eu digo tão bom? Porque era o que eu tava falando. Como aqui no Spins tem um giro grátis, eu usando esse código vou conseguir esse giro. Então, vou clicar em códigos. Vamos girar esse giro grátis. Que beleza. E eu tenho sorte, né? Nessas coisas. Quer ver, ó. Não dinheiro de coins, não. Coins, não. Coins, não. Mano do céu. Eu não precisava de coins. Mas de boa. Aqui com giro grátis. Aí, Bui e Spins. 3.000 coins. Então, vamos clicar em close. Vamos clicar em quests, né? As quests é... Peritabal 60 vezes. Mais 30 jogadores. Peritabal 126. Missões preenchidas automaticamente. Ok. Precisa de automaticamente. Vamos lá. Eita, time vermelho. Só porque eu sou do time vermelho isso acontece, gente. Isso é fora do mais. Esse time é bom, hein? Esse time é meu com dois contra dois. Vai ser fera. Antes disso, eu vou passar outro código aí pra vocês. Pra mim, do jogo não tem nada a ver. Porque eu não ganho nada. 370 reais. Vamos lá, mais uma. Mais um código pra vocês. Coloca o código. Coloca o código. 1 mililikes. O código vai te dar muitos coins, né? 1 mililikes. Vamos tirar aqui de novo. 1 mililikes. Já colocaram. Mais um código aí pra vocês. Mais um código aí pra vocês. Um código top pra vocês. Espera aí. Antes disso, eu vou tentar ganhar aqui. Vamos clicar. Porque o que não adianta. Então, tem que estar só o que a minha habilidade não é muito boa. Então, vamos ficar de boa de olho aqui. Vamos lá, gente. Tem que ficar andando, né? Olha a minha habilidade. Vocês viram a habilidade? Demana um pouco de certeza. Eita, mano. Eu fico conversando. E fica trabalhando, né? Coloca aí 1 mililikes. Você, como eu falei pra vocês, vai ganhar coins e missões, né? Clicou 1 mililikes. Esse código tá funcionando. E coloca o código hotdog10k. Hotdog10k. São os três códigos que estão funcionando perfeitamente. Que vai te ajudar demais, galerinha. Te ajudar demais. É, galera. Vamos torcer. Vamos torcer pra ganhar. Porque eu tô com 379 coins. Pra vocês terem noção, gente. O tanto de coins é barato. É mil coins. Sem robux. 300 coins. Ou 3750 coins. 300 ombux. 8 mil coins. 600 ombux. E aí vai sucessivamente. Melhor valor. 1500 ombux. 24 mil coins. Melhor valor. Espadas. As espadas aqui que eu falo pra vocês, ó. Tá vendo? Ó. Crescendo. Cyber. Equipar. Ó. Hotdog. Única. Sua senda obtém via código. Tá vendo? Eu só tenho essas espadas via código. Mas eu vou treinar absurdamente, gente. Vou tentar pelo celular. Vou tentar por outras coisas. Porque tá difícil, galera. Tá difícil mesmo. Então, colocaram esses três códigos aí. É. Peguei 27. Tá? Tava jogando mais até hoje. Esse dash. É bugado demais. É sim, gente. O dash é muito bugado. Mas vamos lá. Então, vamos colocar outra habilidade, né? Vamos colocar clássico. É. Equipar. Porque todo mundo só quer equipe. E eu não ganhei basicamente nada, gente. Max Drummond não ganhou nada. Nem por equipe. Nem por nada. Vamos lá, gente. Vamos sem com quatro. Vamos tentar a última tentativa, né? Vou falar aqui. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Max Drummond. Me dei sorte. Tô no vermelho de novo. O vermelho nunca ganha. Mas agora tem pouca gente, gente. Vamos ver. Será que é com isso? Deixa eu ver. O vermelho eu acho que agora nós ganha. Vamos segurar. Vou ficar bem longe. Espera ele não me atacar. Esse Victor é muito bom também. Socorro. Tô bugado. Eita, eu vou subir pra cima. Eita. Mano do céu. Eu sou muito ruim, cara. Isso é fora do normal. Olha. Olha só. Olha só. Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho e valeu. Eita, eu sou muito bom.